Faço algumas instruções aqui de coisas que eu notei lá no que aconteceu contigo no campeonato e até em outras partes do campeonato que você pode usar pra adaptar o teu jogo, entendeu? Então, por exemplo, vamos lá. Quase todo mundo no campeonato tava iniciando com E4 e E5, né? Que é a jogada que a gente poderia dizer que é uma das jogadas perfeitas. Tá vendo aí? Até marquei em vermelho. Conseguiu ver? Calma, tô abrindo, tô procurando a nossa janela. Achei. No chess.com. Então, essa jogada é perfeita e tal. E lembrando aqui, o foco nosso não é ficar decorando, memorizando jogadas de abertura, sabe? Porque, tipo, isso aí, na minha opinião, não é a forma correta de estudar xadrez, viu, galera? Não foque em ficar memorizando jogadas, ensaiadas, porque isso aí é algo temporário apenas. Tipo, eu tento sempre ensinar xadrez visando longo prazo, entende? O pessoal tá perguntando se vai ter outro gazete, com certeza vai ter, né? Vai, acho que vai sim. O pessoal tava falando que tava querendo até pra esse ano ainda, se der certo. Oi, ia ser top, hein? Eu achei que ia ser só ano que vem. Tá doido, eu vou treinar, que isso? Ai, ó. Eu vou ali na repescagem, tá? Não, mas deve ser no mesmo formato, né? Tipo, deve ser 16 pessoas de novo, né? É, mas devem ser outras pessoas, né? É. Pra tomar uma mudada. Mas quem sabe? Não, mas a Gabi vai tal, ela é possível. É, mas enfim. Quem sabe? O pessoal gostar de mim, às vezes eles chamam. É. Então, assim, essas jogadas iniciais aqui, eu vou até mostrar alguns outros exemplos. Essas são jogadas lógicas, né? Cada um domina no centro. Ó, por exemplo, o peão de E4, igual eu falei aqui em dia, domina essas duas casas claras. O peão de casas pretas domina essas duas casas. Então já começa a ter um embate central. Outros exemplos de coisas parecidas é no peão dama também, ó. Olha, por exemplo, isso aqui é uma posição simétrica, né? Que também acontece essa disputa central, né? Esse peão aqui controla... Deixa eu marcar em azul. Esse peão controla essas duas casas e esse peão controla essas duas casas, entendeu? E outra aqui, não é só o fato do peão dominar o centro, né? Ele também já começa a liberar algumas peças, né? Então esse tipo de sequência inicial é perfeita, né? Existem outras também simétricas, né? Agora, quais jogadas que é sempre bom evitar, né? No início do jogo ficar movimentando peões no canto, sem um motivo claro. Tipo esses peões, ou sair com peças pro canto, né? Isso aí não vai dar certo, sabe? Tipo, mesmo que às vezes a pessoa fale assim, ah, mas eu joguei o cavalo ali com uma ideia específica, na maioria das vezes vai estar errada, entende? Sei lá, que você tá... Teve uma partida sua que seu cavalo tava em C6, você colocou o cavalo em A5 atacando o bispo, e depois aquele seu cavalo ficou fora de jogo, entendeu? Então tipo, eu não sei se você ali entrou na pilha tática da sua oponente, que era bem agressiva, e aí você se perdeu um pouco ali na estratégia ali. Mas então, sempre lembrar de pelo menos colocar um peão do centro. E claro, de acordo com a resposta que o seu oponente for dando aqui, você vai tomando uma medida ou outra, né? Por exemplo, eu vou te apresentar aqui algumas jogadas que não são tão ideais. O Xande, por exemplo, que foi o vice-campeão, ele tava jogando uma abertura que chama Escandinava. Que eu não sei se foi ideia dele, ou ideia do Crick, ou foi pra surpreender. É uma abertura que ela não é totalmente criminosa, mas ela tem uma... Eu mesmo joguei isso em campeonato. Mas ela tem uma falha estratégica que pra iniciante pode ser um problema. Olha que interessante. Você nota que já começa a ter um contato no centro, não é verdade? Então, aqui, geralmente, quando começa a ter esse contato rápido entre os peões centrais, até baseado em alguns autores famosos de livros de xadrez, Nizovt, por exemplo, que é um dos que eu mais gosto, geralmente é interessante você capturar o peão. É a forma mais fácil de você resolver o problema. Muitas vezes o jogador, ele pensa assim, não, eu vou tirar meu peão desse ataque, né? Vou avançar, ou vou defender. Geralmente, não é a melhor alternativa. Geralmente, quando a gente fala no embate de peões, capturar é quase o caminho mais fácil. Mas, claro, você tem que ver a sequência, se não tem uma cilada, né? Às vezes você captura ali e tem uma cilada devastadora do seu oponente, né? Aguardando. É, então, por exemplo, teve uma das partidas do Xande, só pra usar como exemplo, que aconteceu isso e aí saiu com a dama cedo, né? Qual que é o defeito estratégico dessa jogada, dessa sequência? Que não desenvolve peça muito bem, né? Tipo, você não vai com a dama comer nada e ela tá sozinha. E ela saiu cedo. É, a dama é a peça de maior valor, valor 9. Ela, geralmente, ela vai sair só depois das peças de valor intermediário, que é o bispo e o cavalo. Tipo, não é que isso aqui, tipo, ah, saiu a dama e perdeu o jogo. Não é isso. Mas você já começa a colocar em problemas. Então, o que é muito comum? É a gente já começar a atacar essa dama. E aí você começa a colocar a peça de maior valor do oponente em perigo. Certa a resposta. Então, por exemplo, teve uma das partidas do Xande contra, quem que foi? Contra Scarlet? Escarlatina. Que aconteceu isso, ó. Aí ele foi com a dama lá pro canto, porque tava atacada. E aí, o que que aconteceu? Acabou de perder um tempo de desenvolvimento. Por quê? Porque ele tinha que tirar a dama. Então, em vez dele colocar as peças em jogo, ele ficou movendo a mesma peça mais de uma vez. Lembra daquela história do cavalo devorador de tempos? Mas não é só o cavalo que faz isso. Outras peças podem devorar tempos, né? Você tem que pensar que o xadrez é um jogo em equipe. Como se cada peça fosse um player ali que ele quer trabalhar, entendeu? Sei lá, vou fazer uma comparação. Talvez eu vou fazer uma comparação tosca, mas eu gosto de fazer comparação tosca, vai. Eu me arrisco. Você falou que você joga LOL? Não, você joga... Dota. Dota. Eu sou capivarão em Dota, eu não sei nem a regra direito. Mas até onde eu sei, Dota é um jogo em equipe, né? Então, cada player tem um personagem. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Se você pegar um jogador e você ir sozinho lá no campo do adversário, possivelmente vai dar ruim, né? Você vai morrer. Então, é a mesma coisa. A dama aqui é um player que ela precisa das outras peças pra estratégia dar certo. Inclusive, o Dota tem ataque pela direita, pela esquerda. Tem uns nomes ali específicos, pelo meio, né? Tem. Então. É, top, bot, meio. Mandaram aqui que Dota e LOL é bem parecido. É, os dois são MOBA, né? É o mesmo estilo de jogo. Então, assim, fazendo a comparação com esses jogos, apesar de que eu não sei nada, mas é tipo assim, pra todas essas estratégias, seja do mid, do bot, do bot? É, bot embaixo, top em cima. Eu não sei porque que é assim, mas, sei lá, eu aprendi assim quando eu comecei a jogar. Então, embaixo, meio ou em cima, tem que ser em equipe, né? Não adianta a pessoa ir sozinha. A mesma coisa. Sair com a peça sozinha ali, pensando que é o Rambo ali, que vai derrotar todo mundo, não vai dar certo. É mais fácil essa peça aí morrer do que ser capturada ou caindo em alguma trampa. Mas aí, nesse caso, seria o ideal, tipo, ela comer a... capturar, ela capturar o peão e voltar, né? Ou não? Ou aí já besteira. É, essa jogada, digamos que ela seria segura, mas aí... Então, pra que que jogou essa sequência, sabe? Não, tem razão. Pois é, seria uma forma de você curar uma ferida, mas era melhor nem ter a ferida, né? Então, esse tipo de coisa, sair com a dama muito cedo, assim, você tem que pensar que é como se fosse um player importante aí no time aí, já ir querer dar louca ali e invadir o campo sozinho. Vai morrer, né? Imagino, né? Vai morrer. Vai morrer rápido, né? O Kerry vai morrer. No counter-strike, eu sei que dá errado rápido, assim, porque eu era metido a Rambo no counter-strike e morria. Eu era valentão, mas aí eu descobri que tinha que agir em equipe. Falei, é, o negócio funciona, às vezes, igual xadrez. Então, é... Mas, enfim, aí... E ainda, qual que é o problema, às vezes, de ficar com essa insistência aí da dama desenvolvida? É que, às vezes, essa dama pode ser alvo. Se eu não me engano, a partida do Xande foi mais ou menos assim. Eu não sei se eu vou lembrar toda. Eu acho que ele jogou esse lance, se não me engano. E aí, olha o que que aconteceu, ó. O branco tem as peças desenvolvidas. Tem um razoável domínio central aqui. E olha o que que tá começando a acontecer. Vamos ver se você descobre qual que é o tema tático que tá rolando, ó. Ele jogou... Ela jogou bispo D2. Acho que foi até alguma preparação do Garcete. O que que essa jogada começa a ameaçar? É um tema tático, hein. Tá uma zona aqui no meu... Como assim? No meu... Tá tudo colorido e tá diferente do seu. É o que eu tô assistindo e você pelo meu celular. Tá aqui de vez que eu tô assistindo. Não, mas... Não, mas calma. Vamos lá. Não, não. Agora tá certo. Ah, tá. Você tá perguntando qual que... Será que... A última jogada das brancas foi bispo D2, tá vendo? Tô vendo. Tá certo. Tô no lugar certo. Então. Sim. O que que você acha? Qual que é o problema disso? É que tá todo mundo... Para as pretas. Qual que você acha que pode ser uma ameaça aí? É um golpe tático aí que começa a aparecer. E que tem a ver com o que a gente acabou de falar aí. Eu acho que se ele... Eu... Hum... O que que poderia ser bom para as brancas? É, por exemplo... Talvez mexer o cavalo, né? O que que ser? Porque aí você vai liberar para o bispo e tentar ameaçar ela com... Estou vendo se dá para ameaçar ela com o cavalo, mas acho que não dá. Mas daria para jogar o cavalo... Pode fazer a seta, você consegue. É, agora dá. Você consegue. Apareceu aí? O cavalo para essa casa azul? É, porque aí se ela comer, você come ela de volta. Você captura ela de volta. E se ela ficar vacilando aqui, aí você pega com o bispo. E se ela tentar comer o bispo, você pega ela de volta também. É, exatamente. Olha que interessante. Na partida, se não me engano, deles... É isso mesmo? É. A ideia? O Xande seguiu esse lance, né? Aqui ele ainda tinha alguma chance de, talvez, resguardar a dama. Mas ele ia ter que fazer jogadas não muito naturais. Certa resposta. Voltar a dama e tentar esconder, entendeu? Essa dama que acaba... Eu já joguei essa defesa escandinava. E, tipo, tantas vezes que eu já perdi essa dama não está no livro, entendeu? Então, galera, dá para jogar escandinava, mas fique bem claro que é uma linha perigosa, viu? Tipo, principalmente para quem está começando. Eu não recomendaria. Eu já joguei ela, então eu sei do que eu estou falando. Mas, enfim... Aqui, se não me engano, seguiu assim. E aí rolou esse lance. E qual que é a maldade aí? Por exemplo, após cavalo D5 aí, qual que é a principal ameaça que as brancas estão fazendo no jogo das pretas? Ameaça número 1. Pode prestar atenção com o carro. É a vez das brancas agora? É, o branco acabou de jogar cavalo D5, tá vendo aí, ó? Qual que é a principal ameaça que o branco está fazendo no jogo das pretas? E aí eu vou te explicar que isso é um golpe tático. Eu enxergo o cavalo, né, aqui. Esse outro cavalo aqui para cá. A dama eu não consigo ver aonde que ela está ameaçada para ser bem sensível. Pode marcar aí, se você quiser, o que você acha que está ameaçando. Você consegue marcar no tabuleiro. Eu consigo mesmo, por que não está bonito? Não está parecendo nada? Você não está vendo? Eu clicando? Não. Ah, é porque é com outro botão. É com o direito do brilho. Você acha que... Eu acho que ele ameaça esse cavalo, né, com o cavalo dele. Certo, mas tem uma ameaça que está acontecendo aí, que é pesadíssima. Se ele comer o cavalo dele aqui, ameaça o rei também. Mas não é isso, né? Porque senão... Não, isso aí... Isso aí é um detalhe importante. Você está vendo o ataque ao rei. Isso é importante. Você está vendo que o cavalo toma cavalo, é cheque. E o rei é uma peça importante. Mas existe uma ameaça de alto valor aí, que tem que ficar ligado aí. O Júlio até falou dump. O livro do Júlio chama dump, galera. Podem colocar depois aí, exclamação dump aí. Recomendo aí. É o livro que revolucionou o algoritmo de tática. Pelo menos assim está na capa do livro. Livro do Júlio. Dump é defesa, alinhamento, mobilidade e promoção. É o que resume a tática. Ó, eu vou voltar uma jogada. Se ele jogou, é porque... Tá, tá bom. O que é esse lance, ó? O que tem nessa posição que quando joga o cavalo em D5 muda? Compara aqui e compara aqui. Ah, aqui. Você consegue fazer a seta? Você consegue fazer a seta? Consigo. Faz aí. Consigo que eu sou o stick. Aí, ó. Deixa eu ver. Ela que está marcando. Não, é só... Não, é só... Vai dar certo. Você quase fez a seta aí. Aí. É, não. É um pouco mais, né? Tudo bem, mas o que vale é o ângulo. Eu entendi. É só você clicar, tipo, por exemplo, da casa D2 e arrastar até a casa A5, entendeu? Com o botão direito. Então, olha que bacana aí, ó. Você visualizou esse ataque, que é o ataque mais forte. Então, só pra te explicar o que que tá se passando taticamente aqui. Porque é essa fase do jogo que geralmente o jogador que tá começando erra mais. Que é quando já tem algumas peças desenvolvidas e algumas peças do adversário também desenvolvidas. É, nesse... E aí começa aquelas trocas, né? Jogadas mais agressivas. É aqui que a galera se perde. Que eu notei no campeonato, pelo menos. Então, olha que interessante. Quando esse... É, que fica meio zona e parece que tá todo mundo aglomerando aqui, né? É. Isso fica... Por todos os pés. Então, olha que interessante, ó. Certa resposta. Esse cavalo, em C3, ele tampa o bispo, concorda? Mas quando ele vai pra D5, meio que suicidando, se sacrificando, ele abre o bispo, criando um ataque a descoberto. Que chama isso. Então, pode gravar esse nome. Quando você tira uma peça... É... Ela abre o caminho. Sorrateiramente. Abrindo um caminho pra um ataque mais perigoso, o nome disso é ataque a descoberto. Mas é claro que geralmente tem que ser feito com planejamento correto. Por exemplo, o cavalo... O você acha que aí não ocorreu um planejamento, né? Foi meio... Opa! Não, não. Ocorreu. 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 Tá correto, ó. O cavalo tá sustentado, ele não pode ser capturado pela dama. Por exemplo, se entregar a dama aqui pelo cavalo, o bispo captura. O bispo pega, é. E aí, por exemplo, uma sequência dessa aqui, as pretas perdem a dama e ganham o bispo e o cavalo. Qual que foi o lucro matemático aí? O cavalo é 3? Isso. E o bispo? E o bispo também. Isso. E a dama... E a dama é 9. Então lucrou 3 pontos. Entendeu? Lembrando, igual eu falei aquele dia, essa contagem material, ela não ganha jogo. Ela só nos orienta nas decisões, entende? Tipo, pra você não trocar gato por lebre, sabe? Tipo, você não trocar uma dama que vale 9 por um bispo e um cavalo que valem junto 6. Você sabe que isso é prejuízo, você sabe que isso é prejuízo, entende? Sim. Então, mas assim, claro que não adianta também ficar só acumulando material, material, material e levar mate, por exemplo, ou perder a partida de algum jeito, entendeu? O rei vale quanto? Bem, o rei a gente poderia dizer que ele... o pessoal perguntou ali. O Mad Nerd Dog. O rei, tipo, ele tem um valor, vamos dizer assim, infinito, vai, tipo, porque... Primeiro, ele nunca é capturado e ele é o alvo constante, então é um valor não mensurável, sabe? Não sei. É infinito, podemos dizer. Mas ao mesmo tempo ele é infinito só em termos assim, porque ele é o alvo, né? Porque na verdade a peça mais fraca é o rei. Então, em termos de ataque, não vale nada. Em termos de importância, ele vale o jogo. É um negócio meio um paradoxo, né? Beleza? Então, nesse caso, a dama teria que sair. Só que aí tem um outro problema, né? A dama tá atacada. E o cavalo aqui também ataca a C7. Então nessa posição já vai perder material. Forçado. Ou vai levar um duplex, ó. Por exemplo, vamos supor que eu tire a dama pra cá. Olha que desastre, ó. Check. Reimove pra qualquer lugar. Cai a torre. Cai a torre. Então aqui eu te apresento mais um golpe tático. Isso aqui é o golpe tático do ataque duplo. É isso que é um garfo? Não, isso é um ataque duplo de cavalo. Garfo é ataque duplo de peão. Vou te mostrar aqui que é um garfo. Ah, tá. É que eu achava que fazia um garfinho, entendeu? Porque ele faz assim, ó. Ah, na verdade, no inglês, isso é uma coisa até que eu tenho dúvida, ó. Pra você ter ideia. Tem livros, tem materiais em inglês que tratam isso como garfo, entende? Tipo, ataque duplo de cavalo. Mas o garfo, assim, no português, ele é... Eu vou mostrar uma situação aqui de garfo. Deixa eu montar aqui uma posição de garfo, vai. Deixa eu só imaginar aqui. Vou mostrar aqui um ataque... Um garfo aqui. Deixa eu só... Vamos mostrar como é que seria um garfo... Um garfio diz aqui. Tá, eu descobri uma forma aqui de mostrar um garfo aqui pra você... Não, não, não. Pera aí, isso aqui não vai... Ah, tá. Já sei. Aqui. Aqui, pronto. Isso é só um exemplo, só pra te apresentar o garfo. Isso é garfo. Ah, tá. Entendi. Garfo, ele é feito pelo peão. Um peão atacando duas peças. Pode ser um bispo, um cavalo. Pode ser uma dama e um cavalo. Pode ser uma torre. Pode ser o rei e outra peça. Isso é garfo. Ah, então garfo é o ataque duplo do peão, basicamente. É, no português. Já no inglês, o pessoal, que é o fork, né? Ele pode ser tratado outros ataques duplos. Igual aquele que eu mostrei aqui. É, nessa posição aqui. Isso aqui no inglês. É só uma questão de tradução, não? Importa a gente pegar o conceito, sabe? Sim, sim. Então, olha que interessante. Aqui a gente consegue emendar dois temas táticos. Que é uma das coisas mais importantes no xadrez, viu? O ataque é descoberto. Você tira uma peça sorrateiramente. Iniciante. Adora cair nisso. Adora no sentido ruim, né? Tipo, não deveria cair, né? Mas adora porque é difícil administrar esse golpe. E tem muito do olhar, né? Que nem você me perguntou. A primeira coisa que eu olhei foi o cavalo. É. Você olhou isso, mas você esqueceu disso. Sim. Entendeu? É normal. Tipo, eu diria que talvez o ataque duplo, o ataque duplo, o golpe tático que mais dá prejuízo ao iniciante é o tal do ataque descoberto, que é esse aqui. Você tirar uma peça ameaçando outra atrás, entende? Entende? Entende?